Música O Brasil possui dimensões continentais. Somos o quinto maior país do mundo. Temos a quinta maior população. Estamos entre as dez maiores economias. Somos ainda maiores em produção, exportação e, é claro, oportunidades de investimento. Soja. Café. Açúcar. Frango. Laranja. Carne bovina. Milho. Ferro. Bebidas. Algodão. No Brasil é assim. As oportunidades estão em todos os lugares. Seja na Zona Franca de Manaus, no setor de óleo e gás do Rio de Janeiro, na fruticultura do Vale do São Francisco, na produção de minério de ferro do Pará, que segue crescendo significativamente, na grandiosa safra de grãos do Centro-Oeste, ou no enorme potencial da nossa matriz energética renovável. Mas como integrar tudo isso? Como conectar todos os Brasis que existem aqui dentro? Como fazer o país avançar cada vez mais? Esse é o trabalho do Ministério da Infraestrutura. Temos uma das maiores malhas de transporte do mundo e um promissor potencial de crescimento para os próximos anos. Chegou a hora de diversificar a nossa matriz, aumentando ainda mais a participação de ferrovias, hidrovias e do transporte de cabotagem. A missão do Ministério da Infraestrutura é conectar o Brasil. Investir no país hoje é estar conectado com grandes oportunidades de investimento. Muita coisa já começou a sair do papel e muito ainda está por vir. A nossa carta de projetos para os próximos anos contempla todos os meios de transporte. Nas ferrovias, a estratégia é conectar a crescente produção do interior do país aos principais portos do Brasil. Nosso setor rodoviário também não para de acelerar. E as possibilidades de investimento acompanham esse crescimento. Em cada porto brasileiro, desembarcam milhares de oportunidades todos os dias. E em breve, vem mais por aí. Já nos aeroportos, as novas concessões fizeram o setor decolar e ganhar ainda mais destaque. A expectativa para os próximos passos é enorme. Estamos prontos para avançar ao lado dos grandes investidores do mundo. Nos próximos anos, de norte a sul, vamos viver uma grande transformação nos transportes e na infraestrutura. Faça parte dela. Ministério da Infraestrutura. Nossa missão é conectar o país. Por rio, terra, céu e mar. O mundo já vinha mudando e vai continuar a mudar. As transformações foram aceleradas. E diante de tanta incerteza, uma certeza. É preciso reaprender ao longo da vida. Também fomos desafiados a nos reinventar. Mas a nossa tecnologia é a aprendizagem. É ela que regenera, adapta e transforma. Entregamos novos formatos e novas maneiras para ser relevante. Diversas organizações e profissionais confiaram na FDC para buscar novas respostas. Líderes que não esperam o melhor momento para agir, mas criam esse momento. Empresas que estão influenciando a construção de um novo mundo. Nossa equipe sentiu, evoluiu. O propósito iluminou. Nossos professores continuam sendo mestres em ensinar, compartilhar e também em aprender. A pandemia deixou mais evidente que precisamos uns dos outros. Articulamos uma grande rede pela prosperidade. Renovamos nossa crença de que não basta ser uma das melhores escolas de negócios do mundo. É preciso ser uma das melhores escolas para o mundo. Fundação Dom Cabral. Para ser relevante. Bem-vindos ao segundo seminário de competitividade do setor de infraestrutura. Esse evento, em parceria com a Fundação Dom Cabral, que representa o Fórum Econômico Mundial no Brasil, é decorrente da estratégia do Ministério da Infraestrutura para o período de 2019 a 2022, que estabeleceu na sua visão estratégica, tornar o Brasil líder da América Latina em infraestrutura de transportes. Dessa forma, o avanço significativo na competitividade está no centro da estratégia ministerial. E para monitorar o alcance da visão, o Ministério utiliza o subíndice de infraestrutura de transportes do Índice de Competibilidade Global do Fórum Econômico Mundial, que é publicado anualmente por meio de um relatório pelo Fórum Econômico. E esse seminário, então, ele, na sua segunda edição, tem o objetivo de avaliar os resultados das ações empreendidas pelo Ministério e promover debates para o desenvolvimento dessas estratégias que visem tornar o Brasil mais competitivo, atraindo mais investimentos para o setor e com reflexos diretos no desenvolvimento nacional. Esse seminário, ele ocorre de hoje, dia 18 até o dia 20, sexta-feira, e contará com seis painéis. Esse é o segundo painel. Hoje, pela manhã, a gente teve o painel inaugural, onde foram apresentados alguns resultados de competitividade do Brasil, apurados pelo Fórum Econômico Mundial. Esse segundo painel, então, ele tem o tema Estratégia para aumento da competitividade dos transportes terrestres. Então, esse é um painel temático voltado para os transportes terrestres. Nós vamos agora das 15h até as 16h30 e nós temos como painelistas o Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da ABCR, Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias, o Fernando Paes, que é diretor executivo da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, a NTF, o Luiz Henrique Baldez, que esteve conosco lá também no painel inaugural, que é presidente executivo da Associação Nacional dos Usuários de Transportes de Cargas, a ANUT. E, para moderar esse painel, eu convido o Marcelo da Costa Vieira, que é secretário nacional de transportes terrestres, que conduzirá, então, esse painel como moderador daqui por diante. Em primeiro lugar, gostaria de saudar aí todos, então, os participantes desse painel, agradecer a presença, agradecer a audiência. E, Marcelo, a palavra está contigo. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado aí a oportunidade dada pela parceria entre o Ministério da Infraestrutura e a Fundação Dom Cabral, de prover esse segundo seminário de competitividade. Como o Fernando falou na apresentação, nós tivemos já um primeiro painel na parte da manhã, onde houve a apresentação dos resultados. Eu vou voltar em alguns resultados agora, na parte do setor de transportes terrestres. E nós escolhemos pessoas do setor, o Marco Aurélio, da ADCR, quer dizer, concessões rodoviárias, para dar essa visão de concessões e da visão do sistema de rodovias do país. O Fernando Paes, da ANTF, para fazer esse paralelo com o setor de ferrovias e das grandes operadoras logísticas, que são as concessionárias de ferrovias do país. E o Baldez, para dar uma visão do usuário de transporte, independente se é rodovia ou ferrovia, mas do usuário das empresas que operam o transporte como atividade PIM. Então, a gente acha que com isso a gente consegue entender a visão dos usuários, seja de que setor for, seja de que parte da cadeia logística esteja envolvida. E com isso a gente pode prover um debate mais forte, mais profundo, sobre quais são os resultados, qual a dificuldade que a gente tem de melhorar a nossa competitividade, ainda mais, principalmente, sobre a visão do transporte terrestre, rodovias e ferrovias, e qual é o papel que cabe ao governo federal, na visão desses agentes, dessas entidades, o papel que cabe ao governo federal dentro dessa estratégia, entendendo que aqui na Secretaria Nacional de Transportes Terrestres e no Ministério da Inquistrutura, nós somos elaboradores de política pública. Então, nós temos que entender essa demanda de quem gera emprego e renda do setor produtivo e traduzir essa demanda através de uma formulação, de uma regulação que está dentro do próprio cerne da política pública. Então, é uma oportunidade que a gente tem de discutir resultados, resultados objetivos, resultados numéricos, resultados que dão a dimensão do desafio que a gente tem pela frente, e é muito difícil a gente quantificar esse desafio através de números. Então, essa é a oportunidade que a gente tem através do indicador de desenvolvimento, do Fórum de Desenvolvimento Econômico, de ter resultados quantitativos e de percepção, e agrupados dessa visão quantitativa de como está a infraestrutura do país, dentro do mundo, dentro da América Latina, e como é que a gente pode, a partir dessa dificuldade, evoluir. Então, eu agradeço bastante a presença dos nossos painelistas, a gente se coloca à disposição para possíveis perguntas e respostas, que aí a gente encaminha, posteriormente, se não for a oportunidade aqui no momento, de debater com os painelistas, mas de passar isso para que eles possam responder. E eu gostaria, então, agora de passar a palavra para o Marco Aurélio Barcelos, sendo que numa primeira etapa desse nosso evento, a gente vai ter 15 minutos de apresentação, em média, para cada um dos três painelistas. O tema é um tema livre, né, sobre essa percepção do setor, sobre os desafios que têm relacionados ao transporte terrestre, e da competitividade do país. E depois a gente passa para uma fase de perguntas, onde eu vou provocar os nossos painelistas em algumas considerações e alguma reflexão. Tá bom? Então, acho que vamos seguir assim. Marco Aurélio, eu gostaria de passar, então, a palavra para você. O Marco Aurélio é o diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovia, da BCR, está novo no cargo, né, assumiu recentemente, mas já é um amigo de longa data do ministério, do setor como um todo, e nós ficamos muito felizes e muito honrados, e com muita oportunidade de parcerias e de novos trabalhos com essa associação que é tão importante para o país, para o setor de infraestrutura e transporte, e aqui como parceiro do Ministério da Infraestrutura. O tema que o Marco Aurélio vai abordar são os efeitos do programa de concessões de rodovias para a competitividade brasileira. Marco Aurélio, muito obrigado. A palavra está contigo. Marcelo, muito obrigado. Olha, eu me sinto muito honrado de ter a oportunidade de participar do evento. Quero cumprimentar não só você, mas a todos do Ministério da Infraestrutura, que são hoje a representação do Dream Team da infraestrutura brasileira. O ministro Tarcísio sempre gosta de reforçar isso, e eu não posso, se não, chancelar essa realidade que todos nós aproveitamos do lado de cá do balcão, de poder contar com um diálogo, com uma interlocução do mais alto nível, do mais alto nível. Quero cumprimentar também o Fernando Paes, querido amigo da NTF, Luiz Baltes, Danute, nossos clientes, vamos chamar assim, né, Baltes, do sistema rodoviário, e cumprimentar o Fernando também, parabenizar pela organização do evento. Bem, dentro do tempo que me foi concedido, a gente está falando aqui sobre um evento, sobre um seminário que trata da competitividade, das estratégias para o aumento da competitividade. Marcelo, eu só posso aqui afirmar que a principal estratégia, que, não vou dizer que nos resta, mas a principal estratégia, que é, Clóide, dentre todas as que estariam disponíveis para o poder público e para a sociedade civil, é a concessão. É o investimento, evidentemente, mas em virtude do depauperamento das nossas condições fiscais, isso é genérico, isso é endêmico em todo o país, não é uma exclusividade do governo federal, mas dos governos subnacionais, a única solução, ou a solução que é a mais natural, intuitiva, é o caminho das concessões. portanto, o que eu quero aqui é mostrar que essa estratégia é uma estratégia bem-sucedida, essa é uma estratégia vitoriosa, e os efeitos que nós conseguimos hoje capturar e demonstrar através das iniciativas de concessão que foram feitas no sistema rodoviário são acachapantes para corroborar essa hipótese, para corroborar essa nossa afirmação de que a estratégia passa pelo mundo das concessões. Eu vou me permitir aqui utilizar uma apresentação, portanto, eu vou compartilhar a minha tela exatamente para trazer aqui para todos que estão nos assistindo esses números. Bem, coloquei aqui algumas perguntas-chave que vão nos guiando aqui para descortinar o que significa o conjunto de investimentos feito em concessões rodoviárias no país. Não há dúvidas de que o PROCOF, de que o programa de concessões rodoviárias do governo federal, ele é emblemático, ele trouxe significativas, significativos ganhos, significativas vantagens, em conjunto com outras iniciativas de estados importantes também. E qual o tamanho do setor de concessão que nós temos hoje no Brasil? A gente tem 65 concessionárias em 25 anos de história do programa de concessões federais. Aliás, a BCR, ela foi criada um ano após o nosso primeiro contrato de concessão, a BCR completada há 25 anos no ano que vem, e das 65 concessionárias hoje existentes no Brasil, nós conseguimos congregar 47 entidades, sendo que das 65 do universo total de concessionárias, nós temos 22 concessionárias federais, 41 estaduais e duas municipais, as duas no município do Rio de Janeiro. E o montante, a quilometragem total que nós temos hoje submetida à concessão no país, remonta a quase 22 mil quilômetros, o que corresponderia a 10% da malha rodoviária pavimentada, apenas 10% da malha rodoviária pavimentada. O que significa, já de antemão, que nós temos aí uma oportunidade enorme para a ampliação dessa estratégia vitoriosa de concessão rodoviárias no nosso país. Os números mostram que investir em concessões de rodovia vale a pena, e na sequência eu quero compartilhar esses números, nós conseguimos amealhar em 24 anos, no intervalo de 1995 a 2019, trazendo esses valores em termos atuais, quase 220 bilhões de reais investidos quer em CAPEX, quer em OPEX. Ou seja, nós tivemos, em virtude das 65 concessionárias, em virtude dos quase 22 mil quilômetros, 220 bilhões em melhorias em terceira faixa, duplicação, dispositivos, operação, prestação de serviços, montante esse que dificilmente teria sido revertido para essas mesmas rodovias, não fosse a iniciativa da concessão. Para além desse número impressionante de 220 bilhões em 24 anos, a gente ainda tem 25 bilhões correspondentes a valores pagos ao poder concedente a título de outorga. Remarcando aqui que muitos desses, ou grande parte desses valores são revertidos para o próprio sistema, para a melhoria da infraestrutura, e há, evidentemente, por parte de vários entes públicos hoje, essa convicção de que a adoção do mecanismo de pagamento de outorga pode gerar essa virtuosidade de irrigar o sistema rodoviário naqueles trechos, naquelas vias não suscetíveis ao modelo concessório. 47 bilhões de tributos foram revertidos só com base nas concessões concedidas, a gente está falando hoje de algo próximo a um bilhão de reais por ano que são distribuídos pelos 900 municípios afetados pelas rodovias e não preciso dizer que não só em termos de arrecadação fiscal, as rodovias que abraçam os municípios em todo o país, elas também geram emprego, geram renda, geram redução de acidentes em virtude das interferências urbanas que são, muitas delas, ajustadas, consertadas, melhoradas em virtude das rodovias. Em última instância, existe a imagem de que os municípios não querem uma rodovia concedida passando pelas suas vizinhanças e eu tenho certeza de que quando esses benefícios começam a ser fruídos pelos munícipes e pelas municipalidades, há uma subversão dessa visão, uma completa modificação dessa visão de maneira que os municípios conseguem perceber concretamente os efeitos benéficos da concessão. E, finalmente, só em 2019, apenas em 2019, o setor empregava 28 mil pessoas, um número também bastante considerável. Os números operacionais do setor também são bastante conclusivos em mostrar a vantagem da estratégia da concessão. Uma concessão de rodovia, ela significa um atendimento eficiente. Nós costumamos dizer que uma rodovia concedida é uma rodovia que salva a vida. Uma rodovia concedida é uma rodovia que transforma a realidade local. Uma rodovia concedida é uma rodovia que permite esse cheque mais rápido. Uma rodovia concedida é a rodovia que permite a redução do custo do país. Nós temos hoje, dentro dos números operacionais do nosso setor, quatro veículos atendidos por minuto pelo socorro mecânico. São 600 usuários atendidos por dia, 25 atendimentos de socorro em ambulância por hora, três veículos guinchados a cada dois minutos, três veículos operacionais em média a cada dois quilômetros de rodovia e a nossa frota é de dois mil veículos entre ambulâncias, guinchos, viaturas de inspeção e outros. São 304 bases de atendimento aos usuários, 3 mil câmeras de TV, 536 guinchos e 441 ambulâncias. Eu me permito aqui, secretário Marcelo, fazer a provocação, nos trechos hoje administrados pelo Poder Público, pelo DENIT ou pelos DRs, estados afora, quantas são as ambulâncias disponibilizadas? Quantos são os guinchos disponibilizados? Quantos são os atendimentos realizados? Eu posso dizer, pelo Estado de Minas Gerais, até então era o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas, lá nós temos zero ambulâncias disponíveis nas rodovias administradas pelo DR, zero atendimentos aos usuários, zero atendimentos de socorro realizados por veículos dedicados às rodovias. E como se não bastasse, nós ainda temos hoje uma preocupação grande com a sustentabilidade ambiental e nós já somamos 663 hectares de área verde recuperada ou preservada nas nossas rodovias, o que equivale a 900 estádios do Maracanã. Mais ainda, a avaliação de qualidade dos trechos concedidos, eles também são determinantes em revelar que a estratégia da concessão é a estratégia vencedora. A pesquisa da CNT há anos vem confirmando o ranking das rodovias brasileiras e colocando as rodovias concedidas sempre em primeiro lugar. Das 25 melhores rodovias do país, 24 são concedidas. As 24 melhores rodovias do país são concedidas à iniciativa privada. E esses dois gráficos aqui, eles também são bastante emblemáticos, todos eles constam do relatório CNT, esse é o último de 2019, eles são emblemáticos para mostrar o nível de serviço que pode ser fluído pelos usuários nos nossos trechos concedidos. Nós estamos vendo no gráfico da esquerda que apenas 5% da malha pública é considerada ótima e 38% da malha privada é considerada ótima. 37% é considerado bom contra 27%. Agora observe, ruim ou péssimo? Nós temos 21% ruim na gestão pública, 9% péssimo na gestão pública, apenas 2%. 2% considerados ruins na gestão privada e 0% considerado péssimo na gestão privada. Então, os números são satisfatórios em revelar que se nós queremos melhorar a competitividade do Brasil, o modal rodoviário é extremamente representativo da movimentação de cargas, nós temos hoje uma participação de 50% de tudo que é transportado no país. se nós tirássemos do Fernando Paes, da MPF, das nossas ferrovias e transporte de minério, nós teríamos pelas rodovias o trânsito de mais de 70% da carga nacional. O modal brasileiro escolhido, eleito, por excelência, é o modal rodoviário e não há dúvidas de que sem investimento em rodovias nós continuaremos sofrendo uma posição ainda a melhorar no âmbito dos rankings de competitividade internacional. A segurança das nossas rodovias é outro detalhe que também merece ser enaltecido, nós tivemos ao longo dos anos uma redução no âmbito dos trechos concedidos de 45% do número de acidentes e isso é reflexo da melhor condição do pavimento, da melhor sinalização dos mecanismos de segurança que são disponibilizados de toda a segurança que os investimentos nesse modal via concessão permitem que sejam feitos. Nós sofremos como tantos outros setores com a COVID, sofremos severamente, chegamos a ter uma redução de quase 45% no volume de tráfego, nós temos percebido que mais recentemente esses números eles têm retornado, ainda há um déficit muito grande no acumulado de veículos leves em detrimento dos veículos pesados, os veículos pesados já estão encontrando a normalidade e é claro, existe uma expectativa do setor, até porque já houve manifestação jurídica do Ministério da Infraestrutura nesse sentido, mas há uma expectativa muito grande do setor para que as recomposições em virtude desse evento absolutamente impensável possam ocorrer em breve e a gente quer acreditar que a NTT consiga nos dar a resposta adequada em relação a este problema, a essa cicatriz que paira no fluxo de caixa do setor. Mas independentemente da Covid, o fato é que muito premidos e muito estimulados pelo próprio ministro Tarcísio, o setor deu uma resposta à altura durante a pandemia, nós mostramos resiliência e mais ainda, nós provemos e garantimos todo o apoio necessário aos caminhoneiros, nossos clientes para apresentar o abastecimento e funcionamento da economia, ou pelo menos das atividades essenciais da economia nacional. Nós viabilizamos a suspensão da pesagem de caminhões sem posterior reequilíbrio econômico-financeiro, isso foi um acordo que nós fizemos com as autoridades, com os poderes concedentes, e mais, distribuímos quase 1,2 milhão de kits com álcool em gel, máscaras, luvas e quentinhas, distribuímos 86 mil tags para pagamento de penagem com adesão gratuita e sem necessidade por tempo determinado para os nossos caminhoneiros, incentivamos o uso do vale-pedágio e ainda disponibilizamos paramédicos para orientar, realizar a avaliação inicial com tomada de temperatura para aquelas medidas sanitárias, vestibulares, preliminares no âmbito do COVID. A agenda de investimentos, futuros, o que a gente vislumbra em termos de concessões possíveis no modal rodoviário é muito promissora, nós vimos que a malha hoje concedida ela defaz apenas 10% do que há de pavimentado no país e colhendo aqui os números tradicionais de investimento versus PIB, a gente confirma que há um gap enorme que ainda precisa ser preenchido em termos de investimento. Há uma estimativa de que seria necessário um investimento de 149, 150 bilhões de reais apenas em transportes e logísticas dos quais uma pequena parte disso tem sido conduzido a apenas 25 bilhões. O gap, a bem da verdade de infraestrutura, ele é considerável em todos os modais, mas não há dúvidas de que para nós, para efeito de competitividade é imprescindível que nós ampliemos a nossa malha de transporte, a nossa malha rodoviária visualizando corredores logísticos e sem dúvida alguma inclusive pensando na transmodalidade que nós consigamos fazer conversar nos nossos projetos e eu entendo que o PNL hoje ele vai, ele segue nessa linha a ideia é que nós possamos fazer rodovias conversando com ferrovias conversando com hidrovias conversando com portos tudo isso para estimular os corredores logísticos reduzir o custo do transporte e aumentar aquilo que nos interessa nesse seminário que é o custo o Brasil diminuir enfim, o custo do transporte aumentar o ranking do Brasil em termos de competitividade e o setor privado está preparado para passar as novas oportunidades que vem se deslumbrando a gente observa que especialmente a partir de 2016 quando houve 2015-2016 quando houve a última grande crise que até então o país viveu o setor privado ele se manteve resiliente nas suas taxas de investimento vis-à-vis as taxas de investimento pública o que reflete mais uma vez o exaulimento da capacidade dos governos de fazer em frente a esses investimentos e mostrando que as concessões são o melhor cenário a melhor alternativa a melhor estratégia e nos próximos anos em virtude dos programas que vem sendo anunciados não só pelo governo federal mas pelos comerciantes subnacionais a gente enxerga um grande celeiro de projetos grandes oportunidades no somatório de estados como Mato Grosso Minas Gerais Piauí estado do Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Santa Catarina Sergipe São Paulo e o próprio governo federal a gente alcança um patamar de quase 27 mil quilômetros de rodovia a serem concedidas o que suplanta em muito o que hoje já existe nós vamos mais do que dobrar a malha rodoviária concedida no Brasil se esses projetos eles forem à frente o que vai fazer com que o Brasil acenda no cenário nacional como um benchmark como um case de investimentos nesse setor que sem dúvida alguma atrairá novos atores viabilizará a competição nos sertames e irrigará os operadores e até mesmo as fórmulas de operação das nossas rodovias os números para a economia nacional em virtude desses investimentos são relevantíssimos a gente está falando de 27 bilhões decorrentes desses programas de concessão anunciados e a geração de mais 27 mil empregos sem contar nos demais efeitos de arraste que a gente já mencionava como a arrecadação para os próprios municípios a geração de renda a melhoria na segurança a melhoria no transporte dentre todas todas as outras vantagens que hoje já são percebidas por quem de fato utiliza as rodovias concedidas e para fechar minha mensagem Marcelo evidentemente é muito importante para que tudo isso vingue e para que a gente continue extraindo efeitos positivos externalidades positivas de um programa de concessão que a gente observe algumas algumas questões alguns aspectos chave é o primeiro deles os programas de concessão que estão aí no pipeline que estão na palco eles merecem todo o apoio a BCR apoia incontinente esses projetos que hoje estão sendo elaborados pelo governo federal pelo governo dos estados nós queremos inclusive contribuir com discussões contribuir com melhorias regulatórias enfim não só a BCR mas também os demais atores da sociedade civil organizada a imprensa os usuários todos precisam apoiar esses programas para que eles possam efetivamente sair do papel é necessário que seja trabalhada uma agenda de curto médio longo prazo eu percebo que essa tem sido a preocupação do governo federal colocando um horizonte de investimentos para mais de cinco anos para que todos possam se preparar até para que haja o ingresso de novos entrantes no mercado coisa que é sempre muito bem-vinda para o setor é preciso nada obstante consolidar ainda um ambiente de negócios favorável no Brasil a despeito de diversos avanços que nós temos testemunhado nos últimos anos a gente ainda observa que assuntos como a segurança jurídica vez ou outra ainda são colocados em xeque nós apenas para citar um caso mais emblemático estamos enfrentando isso neste momento com a linha amarela no município do Rio de Janeiro mas muito mais do que apenas a linha amarela que é o caso mais gritante a gente precisa assegurar que as respostas regulatórias que o funcionamento das nossas agências não só no âmbito federal mas no âmbito estadual mesmo naqueles estados em que se quer a agência federal a gente precisa assegurar que o arcabouço regulatório possa funcionar adequadamente de forma assertiva de forma séria o que nos leva igualmente a que todos os stakeholders estejam alinhados com o sucesso dessa agenda sobretudo os órgãos de controle que estejam comprometidos com o resultado que gerem ou que promovam uma agenda de empatia com o diálogo para que nós consigamos ter os melhores resultados na publicação desses contratos e nos certames nas licitações que vierem a acontecer e por fim nós não podemos esquecer dos contratos existentes se nós vamos mais do que duplicar a malha concedida é sempre relevante olhar para trás e avaliar os passivos regulatórios que vão se somando é uma agenda importante para o setor e nós não temos dúvidas de que o que nós fazemos com os contratos existentes serve de mensagem para aqueles que querem ingressar nesse mercado para aqueles que querem abraçar contratos futuros e portanto a pauta dos passivos regulatórios ela é relevante para que nós consigamos ter essa agenda exitosa e consigamos ao fim e ao cabo com todos esses elementos com todas essas iniciativas aumentar a competitividade dos nossos transportes terrestres eram essas Marcelo as mensagens iniciais que eu queria compartilhar eu vou para você a palavra Muito obrigado Marco Aurélio temos aí muito o que conversar você levantou bolas aqui interessantíssimas que a gente na segunda fase vai voltar para tentar detalhar um pouco mais bom dando sequência então ao nosso ao nosso seminário ao segundo seminário de competitividade eu vou fazer vou passar a palavra para o Fernando Paes que é diretor executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários o Fernando que tem sido um parceiro a NTF um parceiro aqui nosso não só na operacionalização dos contratos no acompanhamento dos contratos mas nessa relação com as concessionárias e na forma de pensar o setor no futuro o Fernando tem essa característica e a própria associação de nos ajudar a pensar o futuro do qual vai ser como vai ser o transporte ferroviário como ele se encaixa na nossa na nossa intenção e na nossa perspectiva de país para o futuro então muito obrigado viu Fernando pela parceria da NTF pelo seu pela sua proximidade a gente acho que conversa praticamente toda semana sobre assuntos de interesse comum e isso é muito importante para a gente aqui no Ministério eu passo a palavra para você muito boa tarde secretário muito obrigado em primeiro lugar pelo convite e pelos generosos os comentários feitos agora eu realmente reconheço a parceria com o Ministério e com a SNTT como algo que tem sido muito profícuo e de fato temos uma agenda aí muito grande para trabalhar no próximo período muitos temas de interesse do setor cumprimento também o Fernando do Ministério e toda a equipe do Minfra o Luiz Baldez um grande conhecido do setor de ferrovias com quem a gente tem também muitos debates produtivos Marco Aurélio que já foi um grande apoiador das ferrovias quando era secretário do PPI depois se tornou ou aprofundou essa parceria conosco na Secretaria de Infraestrutura de Minas e agora na iniciativa privada já estamos com uma parceria também com a BCR atuando em frentes comuns então queria cumprimentar a todos é um prazer secretário falar nesse momento sobre ferrovias porque realmente a gente está vivendo um momento extremamente auspicioso virtuoso e com uma carteira de projetos robusta eu diria que depois de muitos anos o Brasil conseguiu realmente colocar na rua obras de infraestrutura pesadas no setor ferroviário o governo conseguiu destravar a concessão da Ferrovia Norte-Sul no ano passado e as obras estão em andamento com a probabilidade de entrega já no ano que vem início das operações a gente tem também a Fiol com uma recente decisão favorável do TCU essa semana a semana passada ainda autorizando a concessão que me parece que vai ser outro investimento muito interessante não só para a Bahia mas como para todo o país sobretudo quando a Fiol finalmente se conectar a Ferrovia Norte-Sul temos também a agenda toda de prorrogações de contratos com investimentos bilionários no setor que se tornou concreta a partir da assinatura da prorrogação da Malha Paulista esse ano e deve avançar com a prorrogação dos contratos da Estrada de Ferro Carajás e da Vitória Minas e enfim então estamos num momento mais do que adequado para a gente falar de Ferrovia mostrar um pouquinho como é que o setor se desenvolveu nesses últimos anos e falar aí finalmente dos desafios que a gente tem pela frente então eu também vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação rápida e eu não vou pessoal passar por todos os dados mas a ideia aqui depois isso fica disponível para quem estiver assistindo esse seminário a ideia é falar muito rapidamente de como era o setor antes das concessões passando depois por toda a conquista que nós tivemos nos últimos vinte e poucos anos vinte e um anos e ainda assim mostrar um pouquinho o diagnóstico da nossa infraestrutura que ainda demanda muitos investimentos e ao final falar dessa agenda robusta que eu mencionei logo no começo para quem não conhece o setor até a segunda metade dos anos 90 quem exercia o serviço de transporte ferroviário era a rede ferroviária federal a chamada refesa e já no final dos atividades a rede vinha com uma um índice de produtividade muito baixo acumulando prejuízos de bilhões de reais e um déficit operacional anual naquela época estimado em 300 milhões ao ano valores não atualizados isso é um estudo que o BNDES fez na época que chegou à conclusão que deveria ser o primeiro setor a ser desestatizado e de fato foi e uma curiosidade é que as ferrovias foram desestatizadas antes mesmo da gente ter uma agência reguladora isso claro fez com que o pessoal do governo tivesse que correr atrás para criar um ambiente regulatório que vem se aprimorando mas que carece de uma série de melhorias de uma modernização mas o fato é que a decisão foi tomada e a partir disso a gente tem hoje o setor como eu mostro para vocês no mapa desenhado o que é a malha ferroviária brasileira federal hoje são mais de 30 mil quilômetros sem contar as ferrovias que estão em construção e a evolução da mesma forma que o Marco Aurélio mencionou que é inegável que a concessão das rodovias trouxe resultados que vieram para ficar que foi uma decisão mais do que acertada isso vale também para as ferrovias eu acho que vale para a grande parte ou para a totalidade talvez dos serviços da parte de infraestrutura a gente teve ganhos significativos tanto ganhos operacionais que eu mostro aqui nessa tela mas também tivemos ganhos do ponto de vista da desoneração da União Federal então aquela empresa federal que trazia um déficit operacional gigantesco passou a representar uma arrecadação de mais de 40 bilhões de reais que foi o que as concessionárias recolheram aos cofres públicos até 2018 que é o dado atualizado isso sem falar nos investimentos realizados pelas concessionárias que passou de 90 bilhões no ano passado com números corrigidos para além desses ganhos que são ganhos mais que dizem respeito diretamente à União enquanto titular da exploração do serviço de transporte ferroviário nós tivemos um aumento na produção de carga que teve uma média de crescimento de 3% ao ano e bateu o recorde em 2018 com mais de 500 milhões de toneladas úteis transportadas é verdade que a gente teve uma queda o ano passado por conta de uma situação específica por conta da tragédia que tivemos em Brumadinho mas isso já vem se recuperando a gente já vai voltar a recuperar na produção ferroviária que a gente avalia também a quilometragem percorrida pelos trens esse crescimento foi ainda maior foi de mais de 167% nesse período uma média de 4,6 de crescimento ao ano e aqui o que eu acho que é um dado mais relevante até é quanto cresceu o transporte de containers porque aí a gente está falando de transportar não apenas granéis minerais e agrícolas mas principalmente carga geral aquela carga que inclusive chega nas nossas residências e abastece a população aqui a gente está falando enfim desde produtos alimentícios até produtos de limpeza produtos químicos etc e aqui o crescimento foi de mais de 25% ao ano então esses são dados que a gente mostra de forma inequívoca como o setor se desenvolveu e ao mesmo tempo que a produção cresceu muito a segurança nas ferrovias ela de fato também aumentou demais o número de acidentes caiu mais de 85% nesse mesmo período uma outra informação que nós vemos aqui abaixo que foi um alento na verdade um alívio para a indústria ferroviária que vinha numa situação muito ruim de pouquíssima demanda o setor reaqueceu essa indústria hoje o Brasil produz as locomotivas e vagões que são utilizados aqui produz e exporta também alguma coisa o único grande produto desse setor que a gente ainda não produz por não ter uma demanda que ainda viabilize é trilho infelizmente que o Brasil ainda faz a importação e quando a gente olha para o lado direito do gráfico o volume de investimentos no setor ele teve uma ascendência muito grande até 2015 e a partir daí que quando soma mais ou menos dois terços dos primeiros contratos a tendência é que esses investimentos passem a reduzir um pouco dado que a gente tem cada vez menos tempo para amortizá-los e aí surgiu a ideia de fazer o programa de renovações que a gente vai olhar um pouco mais para frente mas a gente está numa curva de declínio até o ano passado dos investimentos mas eu tenho certeza que ela volta a subir agora seja com a concessão da Ferrovia Noc Sul seja principalmente com o programa das renovações aqui eu separo um pouquinho pelos principais produtos que são transportados na ferrovia para a gente também ver como foi o desempenho desses produtos nos últimos aqui nos últimos 10 anos 10, 12 anos então a gente tem um crescimento em todo o setor uma média estável de crescimento do minério de 3% ao ano o açúcar crescendo uma média de 5% assim como a soja combustíveis foi o produto que a gente teve um pouco mais de dificuldade com um crescimento de 2% mas ainda assim isso se deve pelo aumento da cabotagem também no período mas ainda assim foi uma oscilação positiva e aí nós temos abaixo milho e celulose com um crescimento realmente expressivo com média anual milho de 25% e a celulose de 16% são produtos que continuam crescendo esse ano a gente teve uma safra recorde de grãos e isso deve impulsionar ainda mais esses números e foi de fato essa base de portfólio muito firme que conseguiu manter as ferrovias com um desempenho próximo até do ano passado esse ano diante da pandemia eu também vou mostrar isso um pouco mais para frente aqui a gente também faz uma estratificação dos principais produtos e da participação da ferrovia na exportação desses produtos então quando a gente olha a soja por exemplo 34% de toda a soja que foi exportada pelo Brasil no ano passado ela chegou aos portos por ferrovia e aí a gente tem ali ao lado os portos com prevalência ainda o Porto de Santos como principal porto nessas commodities mas outros portos crescendo principalmente aqui a gente pode destacar o Porto de Itaqui Porto de Paranaguá e também o Porto de Tubarão como grandes exportadores também de commodities agrícolas e a mesma coisa a gente fez para o milho mostrando 45% de participação das ferrovias na exportação e o açúcar que chega a 46% ou seja são produtos que hoje já quase metade da exportação passam pelos trilhos a tendência é isso aumentar ainda mais com os projetos de prorrogação que a gente vai olhar mais para frente um outro dado interessante que nós levantamos aqui é que as ferrovias respondem responderam o ano passado por 20% praticamente de todas as commodities exportadas pelo Brasil isso em valores de exportação esse número era de 12% mais ou menos em 2006 ou seja a gente também teve um crescimento médio aqui de quase 8% na relevância na participação das ferrovias na balança comercial brasileira apesar desse crescimento todo do setor e do país de um modo geral sobretudo ali um pouco antes da crise que nos abateu enfim depois de 2014 apesar disso a gente ainda tem uma infraestrutura muito deficiente sobretudo quando a gente pensa no setor ferroviário mas também eu diria em todos os setores na parte de transportes a densidade da malha ferroviária brasileira ainda é muito baixa principalmente quando comparada aos países mais desenvolvidos mas mesmo quando comparados a países em desenvolvimento como México Argentina África do Sul nós temos uma ferrovia ainda muito pouco densa um outro dado importante que a gente gosta de mostrar é o portfólio isso é informação abaixo de mercadorias ainda é muito pouco variado no Brasil o minério de ferro responde por mais de 70% de tudo aquilo que é transportado nas ferrovias seguido pelas granés agrícolas com 19 e a gente tem ali também outros produtos variados como produtos hiderúrgios combustíveis etc e quando a gente faz uma comparação com a carteira norte-americana a gente percebe como eles dependem menos de um determinado produto com exceção ali do carvão que sempre teve uma relevância muito grande na ferrovia americana mas isso faz não só com que ela atenda melhor a população do país mas com que ela tenha mais resiliência também em frente a algumas oscilações naturais de alguns produtos sobretudo no setor de commodities e isso faz com que o Brasil ainda tenha uma matriz de transportes que a gente diz que é predominantemente rodoviária como disse o Marco mas ela é desbalanceada na medida em que a ferrovia tem uma participação ainda muito pequena e considerando as dimensões do Brasil a nossa vocação também como um grande exportador de commodities e as longas distâncias que essas cargas essas cargas percorrem em grande escala essa certamente eu acho que ninguém discute que o lugar mais adequado para elas seja a soja que sai do Mato Grosso e vai tanto para os portos do norte quanto do sul o ideal seria que esse percurso fosse feito por ferrovia e claro que o modal rodoviário fosse utilizado para otimizar e vice-versa esses corredores e aí por fim a gente traz sempre um dado que tem sido levantado pela CNI mas o percentual de investimento do Brasil em infraestrutura que deveria ser próximo de 4% do PIB ainda fica muito abaixo disso a gente não está conseguindo chegar a 2% do PIB há uma tendência no que depender só do orçamento público que isso seja ainda menor mas eu acho que o setor privado está mais do que pronto no âmbito ferroviário para responder inclusive melhorar um pouquinho esses dados que ainda são muito acanhados e aqui por fim entrando na agenda de investimentos do setor que é uma agenda de curto prazo como eu falei é uma agenda muito real concreta aqui a gente não está falando mais de sonho de apresentações megalomaníacas ou projetos que seriam muito difíceis de ser implementados a gente está falando sim de uma carteira de um programa que começou em 2015 passou por diversos governos se tornou uma política de Estado e esse é um mérito inclusive do atual governo ter mantido aquilo que foi feito de forma correta nos governos anteriores o destaque aqui claro é para o PPI para a criação do PPI que conseguiu organizar esse portfólio de projetos não só de ferrovias e criar uma dinâmica de relacionamento entre os órgãos do governo federal para colocar isso tudo de pé e como eu falei a gente tem o primeiro contrato assinado já dentro desse programa da Malha Paulista da Rumo esse ano que mais do que vai dobrar a capacidade de transporte da Malha Paulista de 35 para 75 milhões de toneladas por ano é importante lembrar a importância da Malha Paulista não só pelo fato de fazer a conexão de outras ferrovias com o Porto de Santos e atender o principal estado produtor industrial que é São Paulo mas também principalmente eu diria pelo fato de ser a ligação do Porto de Santos com o Mato Grosso e o Centro-Oeste brasileiro que são os grandes exportadores produtores mundiais de grãos e que é um estado que tem ainda uma deficiência de infraestrutura seja rodoviária seja ferroviária muito grande diante daquilo que o estado precisa seguindo a prorrogação da Malha Paulista nós temos já autorizadas pelo TCU a concessão das duas ferrovias ligadas a Vale da Vitória Minas e da de Carajás com investimentos bilionários aqui também e o que eu acho que vale a pena chamar a atenção para esse projeto para a contrapartida é a construção da FICO da Ferrovia de Integração Centro-Oeste ligando ali a região leste do Mato Grosso a Ferrovia Norte Sul também uma região desassistida totalmente de infraestrutura ferroviária e é um projeto concreto para terminar em poucos anos e já começar a operar talvez daqui a três anos espero não estar sendo muito otimista na sequência temos já em análise pela NTT com audiências públicas feitas a prorrogação da MRS Logística uma ferrovia que atua na região sudeste também ligando o Porto de Santos passando pela cidade de São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte muito importante no transporte de minério de Minas Gerais para os portos ao sul do Rio de Janeiro mas que tem um projeto bastante ousado e ao mesmo tempo factível de aumentar muito o transporte de carga geral portanto containers entre São Paulo Rio Belo Horizonte e também no sentido do Porto de Santos para a cidade de São Paulo aí fomentando também importação esse projeto já foi submetido a avaliação da NTT e está em vias de se enviado para o TCU e depois disso já qualificada pelo PPI mas ainda tendo que passar por audiência pública a prorrogação da Ferrovia Centro-Atlântica uma ferrovia também muito extensa uma das ferrovias mais extensas do Brasil que tem uma malha do Nordeste passando pelo Centro-Oeste e terminando no Sudeste em São Paulo uma atuação também muito forte no Porto de Santos e investimentos previstos para vários estados inclusive São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro etc e além disso para ser qualificada pelo PPI já anunciada pelo ministro Tarcísio Freitas como um objetivo do governo é fazer a prorrogação antecipada da Ferrovia da Malha Sul ferrovia também ligada ao rumo logística junto com a FCA uma das ferrovias de maior extensão no Brasil quase 7 mil metros de extensão e ali também garantindo investimentos importantes tanto no Paraná em Santa Catarina Rio Grande do Sul aqui eu trago informações específicas de cada um desses projetos que eu já mencionei eu vou passar por elas rapidamente só e deixar esses dados aqui para quem tiver interesse mas falando do projeto de expansão da Malha Norte que é um projeto da Rumo Logística esse é um projeto ainda não qualificado pelo PPI em discussão regulatória de como isso vai ser feito mas a empresa já mostrou que tem interesse e capacidade de fazer essa expansão informações um pouco mais detalhadas sobre a FICA mas o mais importante eu acho que a conclusão de que ela liga uma região importantíssima de produção de grãos totalmente desassistida de infraestrutura à Ferrovia Norte-Sul talvez né secretário possa ser uma ligação direta com a FIOL a gente sabe que há estudos nesse sentido seria uma proposta interessante e aqui do lado direito são os dados da conclusão da Ferrovia Norte-Sul também que tem a Rumo como que teve a Rumo como vencedora as obras estão em pleno andamento e a Ferrovia deve se tudo der certo começar a operar já no ano que vem aqui como último dado eu trago apenas enfim para falar de forma muito geral que o setor sofreu diferentemente de rodovias diferentemente de aeroportos o impacto da pandemia no setor ferroviário felizmente ele não foi muito sentido não houve uma redução que possa ser atribuída a pandemia tanto no transporte de granéis agrícolas quanto minerais a gente teve sim alguns setores que sofreram muito no início como o transporte de combustíveis o transporte da indústria siderúrgica que essa sim sofreu um baque muito grande e que ainda estão se recuperando mas o fato é que os principais setores continuaram com uma produção crescente então é possível que esse ano a gente até ou empate os dados de produção do ano passado a gente está se aproximando mês a mês do que produzimos no ano passado ou fiquemos pelo menos muito próximos então esses também são dados de produção a gente está praticamente 2,5% menor do que o ano passado ou seja isso dados até setembro desse ano então a gente já está muito perto de chegar ali onde a gente naquilo que a gente fez no ano passado para começar isso secretário agradeço mais uma vez pelo tempo e fico à disposição para os debates na sequência aqui obrigado eu que agradeço Fernando excelente a apresentação acho que bem completa e como é interessante a gente ver dois lados da mesma moeda e como é importante o setor ferroviário e como é importante o setor ferroviário rodoviário num país de dimensões continentais e de cargas distantes e de diversos tipos de carga de vocação industrial e agrícola e mineral então nós temos lugar para todo mundo e um crescendo cresce a demanda do outro modo de transporte então e agora acho que para fechar isso eu acho que a gente tem que chamar o Baldez o Baldez é um jovem senhor como vocês podem ver que já tem aí alguns anos ou décadas eu não sei como é que ele está medindo de experiência no setor então ele é o nosso decano aqui ele é que sempre nos ensina e eu particularmente que desde que assumi a Secretaria Nacional de Transporte Terrestre tenho bebido nessa fonte de conhecimento e do histórico da infraestrutura de transporte terrestre no país então Baldez é sempre um prazer falar contigo é sempre um prazer aprender com você e eu passo a palavra para que você fale sobre a visão dos usuários na prestação de serviço de logística terrestre muito obrigado Marcelo depois dessa sua introdução eu fiquei já meio de coração mole tá você é um gente levantar e quero agradecer evidentemente e agradecer de duas formas a primeira por esta governança do atual do ministério né sobre o comandor ministro Tarciso que recolocou a questão da infraestrutura no debate que recolocou a importância da infraestrutura para a economia brasileira isso aí foi muito gratificante e eu acho que vocês ele criou uma equipe ele constituiu uma equipe realmente e nós temos que tirar o chapéu e agradecer e por outro lado abriu também a oportunidade para os usuários né os usuários sempre foram de alguma forma seja de não ter tido uma posição muito proativa eu digo os usuários numa crítica interna que a gente sempre faz internamente mas que desta neste momento nós temos sido muito bem aqui em Oados pedindo nossa opinião e pedindo nossas proposições eu agradeço muito por isso eu fiz também alguns slides eu gostaria de é a Vivi que vai me ajudar porque vocês aí o tanto o Marco Aurélio o Fernando são craques nesse negócio de colocar de e eu não eu não então acho que a Vivi o que vai me ajudar ela vai colocar aí os slides pode ser? hein Fernando? acho que ela está tentando aqui bom eu vou eu vou iniciar secretário dizendo o seguinte primeiro a gente a gente a gente tem que ter uma ideia de que quando se fala em competitividade exatamente essa aí você já pode passar a primeira a primeira o primeiro slide isso nós temos que entender que muitas vezes a competitividade a gente resolve um problema e aparentemente não resolver o todo o problema porque a questão da competitividade ela não tem um fator apenas a ser a ser solucionado é multifatorial você tem múltiplas dimensões que você precisa atacar às vezes é quase que simultaneamente ou pelo menos com alguma sinergia entre um e outro para que a gente possa alcançar alguns objetivos é por isso que eu sempre digo que é nós temos que ter uma visão de longo prazo em infraestrutura não se tem resultado de curto prazo tem que ser de longo prazo médio longo prazo então eu fiquei satisfeito quando vi hoje pela manhã o relatório falar primeiro em uma meta um alvo ser a melhor da infraestrutura da América Latina ótimo e precisamos só ter trabalho organização gestão para se alcançar lá vocês podem notar aí de que este trabalho que estabeleceu o chamado custo Brasil ele chegou a orçar a valor da ordem de um trilhão e meio por ano de pagamento por ineficiências que nós temos em relação a nossos competidores nós gastamos um trilhão e meio a mais do que em tese se tivéssemos a mesma condição a mesma produtividade a mesma eficiência do que nossos melhores competidores o nosso benchmark isso significa que nós estamos no ranking realmente muito atrás o Brasil do tamanho que é não merece estar no local que está em termos de infraestrutura em termos de competitividade e só para lembrar se eu tenho um problema que é o seguinte o custo da nossa logística é elevado eu vou mostrar uma tela daqui a pouco para vocês mas é porque o nosso produto também é baixo o nosso produto de exportação ele tem um valor agregado de 300 dólares nós importamos a 1.100 dólares isso agora em 2020 porque já chegou a 1.200 a 1.400 dólares de importação para exportação sempre nessa faixa de 300 350 dólares portanto para nós a logística é muito mais influente do que para os países de produtos de ponta produtos de maior valor agregado e aí eu tenho os reflexos na competição que eu vou ter com esses países tá certo não esqueçam que agora nós vamos ter no mundo maior protecionismo disso eu não tenho não tenho dúvida o posicionamento dos organismos internacionais contra essa tentativa de isolamento ou de fazer tudo o que eu preciso para não depender de terceiros é uma é uma cilada que o mundo pode estar gestando porque o que vale é a cooperação o que vale é a integração de conhecimentos para que o mundo fique melhor e no caso específico da competição eu tenho três pilares eu tenho o custo da produção do meu produto o custo que o Brasil produz os seus produtos e aí eu tenho três variáveis da maior importância é a mão de obra que é a energia e que são tributos porque a nossa carga tributária é elevada a energia é muito cara é a mão de obra também tanto que nós estamos agora tentando colocar a desoneração de folha como uma variável importante para a melhoria da deficiência econômica da produção a lei do gás e da própria reestruturação do setor de óleo e gás para reduzir aumentar a oferta e reduzir o custo da energia no Brasil e a reforma tributária que todos nós queremos só para lembrar que a indústria de transformação recolhe quase metade de todos os tributos arrecadados do Brasil da ordem de dois trilhões e meio por ano metade quase é 48% é a indústria de transformação por outro lado além do do ato de produzir eu tenho que distribuir com eficiência porque senão eu posso ter grandes eficiências internas e perder na na distribuição chegar no consumo e aí é que eu nós colocamos este estes elementos que nós estamos apresentando nesses slides para nós entendermos o que de que que nós estamos tratando a questão para nós da logística ela tem três dimensões também o custo de capital que é o investimento o custo logístico que é o sistema de transporte e a armarenagem não é e o custo regulatório nós não podemos esquecer que o custo regulatório é fundamental para se viabilizar tudo isso portanto o que nós estamos tratando neste momento aqui é de dois aspectos importantes para a nossa logística mas não resolvem o problema global que nós temos e que o mundo tem nós estamos tratando aqui neste seminário apenas de rodovias e ferrovias e quero só assinalar de que se eu para o usuário o que que eu quero o usuário eu quero ter choque de oferta de infraestrutura eu quero ter diversidade 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 várias formas de logística ao meu despo para escolher a mais adequada ao meu produto é por isso que a cabotagem e a lei de cabotagem que nós apoiamos também ela é fundamental para que nos dê a alternativa de também não levar nossos produtos do Rio Grande do Sul a São Luís do Maranhão minha terra querida por caminhão rodando mais de 3 mil quilômetros não faz nenhum para aquele produto não faz nenhum sentido econômico quando eu poderia mandar por cabotagem de forma que o que nós estamos tratando é somente de rodovia e ferrovia o próximo aí por favor vejam este caso aqui quanto que o custo logístico representa do valor do nosso produto olha o Brasil aqui 26% olha o CDE 9% aí alguém pergunta mas por que que é tão caro é o nosso produto que tem baixo valor agregado ou a nossa logística que é muito cara ou as duas coisas então é preciso a gente ter muito critério para tentar analisar e responder essas questões o próximo muito bem e aí a agenda de competitividade que nós precisamos discutir no caso apenas rodoviário e ferroviário ele tem duas dimensões básicas a rodovia ela conceitualmente é o modo de transporte mais caro é intrínseco ao transporte rodoviário porque e leva pouca carga cada unidade leva 40 35 toneladas um trem leva quantas mil toneladas o Fernando pode me ajudar nesse número mas são inúmeros caminhões né para uma mesma viagem vamos chamar assim então eu preciso dar ao setor rodoviário que é o modal que eu mais uso que eu mais tenho disponível para mandar os meus produtos duas variáveis qualidade da via e tenho uma segunda que é o pedágio e aí eu quero dizer secretário e principalmente ao Marco Aurélio que nós concordamos com a direção que tem se tomado sobre o programa de concessões nós concordamos conceitualmente com o programa de concessões nós precisamos no caso do programa de concessões até melhor no nosso do nosso ponto de vista melhorar a fundamentação de por que que eu quero mais concessão é muitas vezes eu ouço de que a concessão a decisão pela concessão é porque falta recurso público eu estou em crise fiscal eu não tenho de dinheiro para fazer isso então eu vou fazer a concessão isso me leva à lógica de que se eu tivesse eu poder público recursos públicos abundantes eu não faria nenhuma concessão portanto a concessão ela é em si necessária a concessão é uma forma de parceria o estado ele tem que ter funções sociais de segurança saúde educação inclusão social redução de paridades são coisas que é a vida das pessoas que moram naquela naquela naquele ambiente portanto a concessão tinha que ser uma política de estado vale 10 vale 20 vale mil anos enquanto houver a necessidade vamos fazer parceria com o setor privado a forma a gente pode até discutir que é a questão do valor do pedágio veja estes números aqui do mercado de transporte rodoviário que nós nos deparamos nós usuários nos deparamos nós movimentamos perto de 2 bilhões de toneladas de produtos por ano e nós temos no caso rodoviário 1 milhão e 800 mil caminhões divididos da forma que está aí na numerologia para vocês portanto eu tenho uma oferta de características de quase vamos chamar assim o mercado de competição perfeita então está aqui as características do mercado de competição perfeita à direita aqui do slide que mostra que não há posição dominante a gente sai e entra quem quiser cobra o que quiser então eu tenho uma condição de apesar de ser um transporte menor mas ele é rápido ele é ágil ele é porta a porta ele me dá uma condição melhor porque eu não tenho às vezes alternativa de fazer por outro modal infelizmente temos aí a tabela de frete que nós lutamos estamos lutando contra para derrubar essa possibilidade que foi uma intervenção pontual indevida e que precisa ser reparado este é o mercado de competição perfeito que não precisa da mão do Estado colocar em nada apenas colocar rodovias em condições adequadas à trafegabilidade o próximo aqui está a tarifa média do transporte rodoviário em centavos de dólar por tonelada a quilômetro veja que nós chegamos no caso brasileiro perto de 20 centavos de dólar estes números eu quero lembrar vocês que eu não usei números atuais porque nós consideramos a taxa de câmbio hoje no Brasil irreal é uma taxa de câmbio que em condições normais não se sustentará ela vai cair e deve ficar na faixa de 3 reais este é um dólar que realmente não faz sentido não tem sustentabilidade no longo prazo principalmente se o Brasil melhorar e vai melhorar suas condições macroeconômicas mas vejam o transporte rodoviário de carga em torno de 19 pronto para ter um número aí na cabeça e vejam embaixo o que a ferrovia cobra entre 17 e 25 centavos portanto eu quando vou para o transporte rodoviário como usuário e entupo as nossas rodovias com produtos porque vai pouco pelo ferroviário eu estou pagando praticamente a mesma coisa eu não eu não tenho nenhum benefício hoje de ter uma diversificação da matriz para o para o por exemplo para o ferroviário quero lembrar e Fernando levantou bem isso aí de que na nossa matriz do transporte rodoviário a carga geral fica com 5% eu tenho eu como usuário tenho pequena oferta e nós precisamos diversificar essa carga não podemos no longo prazo ficar refém de duas cargas isso nós pedimos a diversificação de carga e no final eu vou dar algumas opiniões de como fazê-lo o próximo bom quais são as soluções que a gente pode eu não quis botar uma afirmação quem sou eu para dar soluções para tão complexo problema eu coloquei uma interrogação mas para nós fazermos um brainstorm evidentemente que investimento é necessário não tem como nós sairmos da armadilha do investimento a forma de fazer investimento seja recursos públicos seja recursos privados ou uma mistura das duas fontes de recursos nós precisamos resolver esta equação evidentemente que a entrada do setor privado ela é necessária é benéfica mas tem um preço que é o preço da rentabilidade dos recursos públicos a rentabilidade do negócio em que ele se adentrou então não tem como fugir dessa armadilha uma segunda forma de olhar o problema é ter modelos regionais de parceria eu quero lembrar que o arco norte é uma realidade precisa avançar muito precisa avançar muito mas já é uma realidade hoje nós já temos a BR-163 temos a a ferrogrão que daqui a pouco né dez anos é uma daqui rapidamente vai estar em operação vai estar levando vamos precisar resolver e é bom o ministério pensar nisso as questões ambientais e de mobilidade urbana nas cidades porque você vai ter uma avalanche de investimentos nas cidades para efeito de segurança mobilidade casas planos diretores e assim para aquela região que ainda está um pouco inóspita mas já é uma realidade eu preciso ter um olhar para a região nordeste eu vou mostrar daqui a pouco porque a região nordeste ela ela tem uma infraestrutura frágil do ponto de vista da logística ela tem uma ferrovia que não funciona ou funciona marginalmente ou que precisa de uma solução para para a região a a questão ferroviária da região e temos uma rodovia que precisa de muito investimento pelo menos de manutenção nós temos ações institucionais que são os projetos volta ainda por favor as ações institucionais como é o PL 261 a BR do mar e outros itens necessários a nos dar um arcabouço jurídico e segurança jurídica para aqueles investimentos que são necessários sem isso também o setor privado fica com receio fica com interesse em fazer aquele investimento e ajustes regulatórios os ajustes regulatórios tanto da NTT quanto da ANTAC eles têm que estar em sintonia aderente às políticas de competitividade ele não pode ter resoluções ou atos regulatórios que vá ao encontro ou vá desculpe que vá de encontro às políticas de melhoria da competitividade aliás tem muito o fardo regulatório está lá que é uma boa medida que nós precisamos resolver mas tem muito tem muitas resoluções da NTT que precisam ainda ser ajustadas junto com os usuários e os concessionários aí sim a próxima veja quanto a próxima por favor veja quantos brasis nós temos dentro do Brasil em termos de rodovia se pudesse passar o próximo eu agradeceria isso veja aqui do lado esquerdo eu tenho São Paulo 80% das vias em ótimo ou bom estado ora a logística interna do estado de São Paulo deve ser a melhor do Brasil e nós temos um ranking de competitividade estadual que vocês conhecem e está lá São Paulo em primeiro lugar aí eu vou para o outro extremo eu estou lá no norte ou no Pará eu só tenho 13% de rodovias em ótimo estado ora isso não pode se imaginar de que esta balança possa receber soluções iguais soluções semelhantes soluções que vale para um estado ou para uma região e não vale para outra então nós precisamos ter direções de investimentos diferentes modelos de parceria diferentes e até regulações diferentes adaptado ao caso regional o próximo um dia senhores ainda vou aprender a fazer isso aqui se pudesse passar eu agradeço não sei se é você que está aí isso então vejam vocês os reflexos do estado de rodovia que são números da própria CNT quando eu saio do estado como São Paulo para um outro estado do norte que tem uma infraestrutura rodoviária em péssimo estado eu duplico o custo operacional do caminhão ora se toda a minha a minha logística é baseada em rodovia eu estou trafegando numa rodovia que custa o dobro para entregar o produto do ponto A ao ponto B lá no norte eu não tenho ferrovia tá certo eu tenho hidrovia que tem aí a BR dos rios que nós vamos apoiar também para ver se a gente consegue avançar no caso hidroviário que para lá é muito importante tá certo e temos a rodovia como única saída portanto eu tenho uma dificuldade de ter políticas públicas iguais para regiões tão diferentes deste Brasil o próximo aqui eu entro no pedágio que isso vai dar também para o e aí o Marco Aurélio pode me ajudar também que é o seguinte nós utilizamos a metodologia né Marco Aurélio e senhores é a seguinte nós calculamos o valor presente líquido do fluxo de caixa a taxa de retorno portanto o VPL é zero eu estou na taxa de retorno e segrego entre o que é receita e o que é despesa tá certo para verificar qual é a participação de cada um na composição de tarifa em média são os números evidente que depende do nível de investimento de cada concessão mas em média nós estamos usando temos usado esses números para aflorar alguns debates o primeiro deles é que o custo operacional numa rodovia pedagiada representa 20% da tarifa ou seja o gasto que o concessionário tem comigo o usuário é de 20% só imaginem que eu conseguisse tirar governo e concessionário eu pagaria um quinto da tarifa só para pagar a manutenção e sinalização e tudo da via segundo o governo me leva 35% que é dividido da seguinte forma 27% 28% é imposto todos os tributos que eu pago numa tarifa é imposto aqui é porque essa concessão tinha outorga e avançou mais 7% normalmente pelo modelo da menor tarifa não teria outorga isso aí reduziria então para os 28% mas neste caso específico deu 35% mais de um terço da tarifa vai para os governos e finalmente o usuário o concessionário que investe bilhões de reais e precisa remunerar os seus investimentos então aí quase metade da tarifa fica com o usuário para ele com o concessionário desculpe para ele remunerar e recuperar e legitimamente os investimentos estão alocados como obrigatórios para que ele faça naquela rodovia a rodovia se transforma numa ótima rodovia como foi mostrado aqui pela ABCR mas pelo pagamento que o usuário terá que fazer né para que possa utilizar a movimentação dos seus produtos lá finalmente o próximo aqui foi boa essa 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 lâmina só para vocês mostrarem no Paraná veja no Paraná que é um dos maiores produtores de grãos do Brasil você vê que entre Foge do Iguaçu e Paranaguá o pedágio representa 43% 44% do frete ora como que eu posso dar competitividade num fluxo desse em que só o pedágio vale 44% do frete o frete é 80% isso são dados da OCEPA é um estudo da OCEPA recentemente lançado não é e que vocês talvez já tenham tido conhecimento mas eu explicito para mostrar o quanto o pedágio é importante para nós por isso que nós precisamos ter bons debates em cima deste tema o próximo no setor ferroviário o que que nós estamos achando adequado como estratégia como eu já falei primeiro diversificar a carga eu preciso de mais capacidade para mais tipos de produto a NTF mostrou há pouco duas pizzas entre Brasil e Estados Unidos a diferença é brutal segundo eu preciso resolver a questão da velocidade média que dá maior eficiência ao fluxo que reduz o transit time que reduz custo por mais eficiência e aí entra a questão dos conflitos urbanos que estão considerados nas provocações dos contratos ferroviários mas que precisam se tornar realidade aumento da distância média a distância média percorrida pelas ferrovias brasileiras é muito pequena é da ordem de 600 650 quilômetros a MRS se você olha ela é de 450 a 500 quilômetros a MRS uma ferrovia de altas alta performance alta eficiência mas tem uma 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 distância média pequena porque isso porque ele não adentra outras ferrovias ele tem baixa interoperabilidade não vai buscar uma carga não compete com a outra lá em outro lugar quem sabe se a ferrovia a MRS pudesse vir aqui no no Goiás pegar a carga fazer os seus acordos operacionais e buscar com regras de direito de passagem bastante clara e assim por diante e finalmente aí inserção de novos operadores que são os famosos operadores ferroviários independentes e também nós precisamos na regulação da NTT ajustar a norma e ao mesmo tempo viabilizar a possibilidade destes operadores e finalmente a última lâmina são as minhas desculpa as proposições da noite no setor de rodovia o que nós estamos propondo para melhorar aquela aquela condição da rodovia em função de políticas regionais é fazer concessão só de manutenção nós fizemos uma licitação uma simulação com os números de vários projetos que a NTT disponibiliza no seu site quando faz as audiências públicas não é e chegamos ao número da ordem de 3% só manutenção de 3 reais por veículo só manutenção não teria hora de duplicação coisa parecida seria só para recuperação e manutenção um outro ponto importante seria uma conceituação de que o pedágio refletisse o benefício gerado se eu tenho uma rodovia em ruim estado tá certo que gasta o dobro do que numa rodovia em ótimo estado o benefício é este valor se ele começar a pagar mais do que aquele valor ele passa a ter um déficit na movimentação no sentido em que ele pagou o benefício proporcionado e mais um pedacinho que ele em tese não deveria pagar este é um conceito que a gente acho que deveria aprofundar um pouco mais e um apoio a PEC 119 da senadora Cátia Abreu que é o fundo aquela questão dos fundos que eu sei que é um assunto polêmico mas tem recursos de fundos constitucionais que são sobras daqueles recursos que se poderiam usar até na manutenção ou poderia usar nas vias nessas rodovias ou ferrovias para efeito de melhoria daquelas condições regionais são os fundos constitucionais do norte e os fundos constitucionais do nordeste e o fundo do centro-oeste já existem não é criar um fundo já existe apenas permitir de que parte daqueles recursos que a que ela chama no projeto de lei sobra estaria contemplado e finalmente no setor ferroviário a short line isto diversificaria a carga por quê? porque a a o dono da carga poderia ele mesmo ou terceiros até construir e cobrar o direito de passagem daquela 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 área produtiva para se integrar na linha trocal porém porém ele tem que ter o direito da carga dele chegar no porto nas mesmas condições isonômicas do que qualquer carga porque se ele chegar na linha trocal e não ter o direito de levar ele evidentemente se torna um processo um projeto desinteressante acesso aos portos é outra dificuldade que nós vamos ter que discutir também nós estamos propondo o modelo open access e finalmente tem só mais uma ou acabou? tá e ações no campo regulatório nós precisamos que essa é com certeza meu secretário me desculpe essa é a última é a viabilização do fundo garantidor das PPPs a PPP foi uma lei que se fez em 2004 portanto tem mais de 15 anos e nós não conseguimos avançar em nenhuma PPP por quê? porque o setor privado entende que ele precisa de garantias de segurança para que ele coloque o dinheiro à frente eu sei que alguns estados tem algumas PPPs que poderia se analisar os projetos logísticos regionais eu já falei as medidas de parceria os modelos de parceria regulatória e no caso do ambiente regulatório nós estamos propondo esses quatro itens criação de comitês de mediação e arbitragem isso deixaria de se judicializar inúmeras questões entre usuário e concessionário a estruturação de conselhos de usuário que a própria lei 8987 de concessão já falava daquilo mas que recentemente saiu um decreto propondo ou determinando a criação desses conselhos não é nós precisamos ter relatórios técnicos e econômicos mais detalhados à disposição para nós analisarmos e modelos de reuniões com usuários como nós estamos fazendo aqui reuniões formais obrigatórias e periódicas para que o usuário diga ao poder concedente os seus problemas as suas feridas bom eu agradeço e fico à disposição de todos muito obrigado baldez é cumpriu o prometido né nos apresentou aí uma uma visão muito ampla e muito propositiva eu acho que isso aí a gente vai ter que fazer mais uns 12 seminários né aí vocês acertam a agenda aí viu Fernando para a gente poder aprofundar tamanha a densidade a gente falando de densidade né tamanha a densidade das propostas apresentadas pelos três palestrantes bom eu queria agora colocar na tela uma o resultado desse ano né que na verdade foi o que nos trouxe aqui e queria perguntar para vocês um pouco da percepção Vivi pode colocar para a gente por favor o slide que demonstra ali o resultado da pesquisa de opinião né só da parte da pesquisa de opinião que nos trouxe alguns resultados aqui do ranking e da posição do Brasil perante a América Latina e perante o mundo e aí para a gente discutir o avanço que tivemos de 2019 para 2020 e aí depois enquanto a Vivi vai colocando e depois a gente vai passar para algumas perguntas nós estamos um pouco atrasados aí no nosso tempo mas eu eu vou me permitir aí eu sei que a agenda de todos os senhores é é concorrida e é disputada mas eu vou pedir aí a autorização de vocês para a gente prolongar um pouquinho mais para pelo menos discutir esse resultado não na verdade é a do resultado desse ano de 2020 é o slide 11 daquela apresentação bom eu vou enquanto eu coloco eu vou lendo aqui para vocês tá bom então o resultado para quem não teve oportunidade ainda de ver quem não está nos ouvindo hoje nós tivemos um seminário de manhã que apresentou aí a pesquisa de opinião sobre infraestrutura de transporte e aí eu vou logicamente falar de rodovia vou me atentar aqui a rodovia e ferrovia como vocês sabem essa pesquisa ela é estruturada com dois grandes grupos uma pesquisa de opinião que dá a percepção do usuário daquele determinado da qualidade da infraestrutura rodoviária da eficiência dos serviços ferroviários e no outro lado índices mais objetivos quantitativos que tem a ver por exemplo em rodovia com a velocidade média e a linearidade de itinerário que é o Road Connective Index que representa ali pega as dez principais cidades do país faz uma ligação entre essas dez cidades do país e você mede a linearidade o quanto que representa a rodovia que liga o trajeto de rodovia que liga essas duas cidades ao que seria um transporte aéreo um transporte em linha reta então quanto mais sinuoso menor esse índice quanto mais retilíneo melhor o índice de conectividade quer dizer a diminuição do tempo de deslocamento aí sim e no campo da ferrovia a questão justamente que o Fernando falou da densidade ferroviária então por um lado você tem essas análises objetivas da velocidade da linearidade dos três rodoviários e da densidade ferroviária e numa outra metade desse resultado final é isso que a gente vai apresentar agora que é uma pesquisa de opinião sobre o sentimento sobre a percepção da qualidade da infraestrutura rodoviária e da eficiência dos serviços ferroviários então a gente traz uma comparação aqui de Brasil e América Latina e aí a gente tem o de 2018 2019 e 2020 eu vou me atentar a comparação com o ano passado tá então nós subimos oito posições no ranking mundial na pesquisa de opinião ou seja na percepção do usuário com relação à qualidade da infraestrutura rodoviária então nós tínhamos ali um ranking estávamos em 116 e agora melhoramos subimos oito posições para 108 e aí eu vale o comentário que é 108 de 141 países então isso demonstra a enormidade do caminho e do desafio que nós temos pela frente e na América Latina fazendo um recorte mais próximo da nossa realidade aqui continental nós temos uma posição que estava em 83 e subiu agora quer dizer a média da América Latina dos países da América Latina subiu quatro posições então demonstra que a gente distanciou da média da América Latina positivamente quer dizer a gente teve um resultado melhor de subir oito posições do que a média da América Latina que subiu apenas quatro no índice de percepção da qualidade da infraestrutura rodoviária se a gente estiver falando da eficiência dos serviços ferroviários a gente tem uma posição de apenas um de uma posição no ranking mundial nós éramos o número 86 do ranking e agora evoluímos para o número 85 então subimos uma posição e na América Latina basicamente mantivemos ali ou perdemos uma posição em relação a média da América Latina que subiu que piorou de posição número 89 para a posição número 90 então nós ganhamos também descolamos um pouquinho mas numa proporção muito menor e aí eu queria provocá-los e aí por favor se puderem dar não existe resposta fácil mas se puderem condensar a resposta eu queria entender de vocês o seguinte tivemos avanços em rodovias um pouco até mais do que em ferrovias é lógico que é uma pesquisa de percepção então ela não necessariamente reflete um resultado objetivo mas ela é muito importante porque ela é justamente o papel do cliente o que o cliente pensa sobre o serviço prestado e logicamente tivemos aí uma percepção que foi colhida no meio desse ano com uma série de outros aspectos a serem considerados nessa percepção e de um governo que teve aí de 2019 pra cá praticamente um ano e meio dois pra tentar mudar essa imagem do setor como é que vocês avaliam qual foi a se o resultado tá aquém além daquilo que vocês imaginavam qual é a ideia e a visão de vocês sobre o resultado vou começar pelo Marco Aurélio por favor Obrigado secretário Marcelo eu acho que são duas as mensagens né e pra nós elas são bastante evidentes né de um lado a posição do ranking ela tá ainda bem baixa ou seja ainda há um longo caminho pra percorrer pra que a gente galgue posições de liderança pra que a gente se destaque no cenário mundial e o que que significa que nós precisamos incrementar investimentos em rodovia que há portanto todo aquele gap todas aquelas oportunidades de investimento no modal né nós temos uma malha bastante capilarizada uma malha bastante pulverizada bastante densa mas que hoje padece tanto de investimentos pra sua melhoria quanto expansão quanto pra investimentos da sua recuperação então de um lado né o fato de nós estarmos na centésima oitava perdão posição representa esse gap que ainda precisa ser enfrentado todavia o incremento das posições nos últimos dois anos acho que refletem o esforço especialmente do governo federal e como se trata de uma posição né ou de uma perspectiva subjetiva dos usuários né eu acho que fica clara evidente né como já há um reconhecimento por parte dos usuários do esforço que tem sido feito pelo nosso governo sobretudo do governo central secretário e aí eu não falo aqui com nenhum intento de né enfim né de de puxar a brasa né pra sardinha do governo federal pra querer ser aqui né empático mas a verdade ela precisa ser dita e há uma série de esforços que foram feitos não só no âmbito de investimentos privados mas investimentos públicos e eu acredito que a população ela começa a perceber isso então Marcelo se me permite 40 segundos só pra esclarecer um pequenino ponto em relação a fala do Valdez e com todo o respeito Valdez trouxe dados espetaculares e como nosso cliente né ele precisa ser tratado sempre com todo carinho mas Valdez só um pequeno ajuste em relação a questão do pedágio naquele gráfico que você trazia né da decupação da decupagem dos componentes do pedágio na realidade não seria válido a gente considerar que se apenas levássemos em conta aquilo que o usuário ele percebe ele usufrui o valor da tarifa cairia pra um quinto porque é bem da verdade né aquele percentual último do seu gráfico corresponde a 45% isso envolve os investimentos que foram feitos e que precisam ser amortizados então no valor da tarifa é sempre importante o usuário e todos aqueles que estão nos assistindo né terem em vista essa informação o valor da tarifa tá certo existem tributos mas de outro lado existe o custo da rodovia que são todos os serviços de recapeamento de reasfaltamento de sinalização de atendimento ao usuário mas o mais importante Valdez existe também os valores envolvendo o investimento que foi feito e aí eu vou encerrar já viu secretário e aí qual que é o problema que nasce psicologicamente pro usuário é quando a rodovia tá pronta ou duplicada ou com todos os dispositivos já concluídos o usuário ele não compreende mais que aquilo é geração de valor somente aquele que trafegou antes e depois é que consegue reconhecer que no valor do pedágio existe essa geração de vantagem em relação àquela rodovia né mas pra arrematar e pra não tomar tempo e não desvirtuar aqui a provocação do secretário Marcelo só queria mesmo deixar registrado tanto pros usuários e pros nossos ouvintes de que é inevitável no valor da tarifa existe o custo específico que a gente chama de OPEX mas existe também a amortização por aqueles investimentos que foram feitos e isso não tem dúvidas representa parte aliás grande parte da melhoria que é promovida no âmbito das concessões obrigado secretário obrigado Marco e também aí pelo logicamente pelo esclarecimento é Fernando é uma posição menor né eu tenho dois departamentos aqui já tem uma competição interna entre os departamentos e o pessoal de rodovia tá cobrando cerveja aqui do pessoal de ferrovia a que que você atribui isso por que que você entende que tem essa percepção um pouco mais lenta e que contradiz né aquilo mesmo que a gente alardeou aqui que você mesmo falou na sua apresentação do maciço investimento e da mudança e quebra de paradigma que a gente tá juntos né fazendo com as concessionárias no setor a que você atribui isso existe uma explicação pra isso secretário perfeito eu tinha identificado isso também mas eu acho que até que na linha do que o Marco Aurélio falou essa pesquisa ela capta também um pouco de percepção de mudança por parte dos usuários e se a gente olhar o crescimento das ferrovias a melhoria no ranking justamente de 18 pra 19 eu acho que ali eu acho que ali também já havia porque ali a gente subiu acho que 11 pontos se eu não me engano no ranking então eu acho que o momento da captura desse pacote de tudo que a gente já falando se deu ali e claro que agora a gente vencendo as próximas barreiras que são da continuidade desse programa de concessões de fato fazer a licitação da Fiol aí eu já tenho certeza que na próxima pesquisa a gente tem uma uma chance de dar um salto muito maior porque a percepção a ferrovia Norte Sul concluída com operação o povo de Goiás vendo a ferrovia chegar até o estado de São Paulo passando por Minas Gerais enfim então aí sim eu acho que isso vai melhorar a opinião dos usuários enfim e queria também secretário aproveitar pra fazer o Baldeiro fez uma pergunta ali sobre a capacidade de substituição de carga de uma ferrovia em relação a rodovia o que a gente usa de dado Baldeiro basicamente é o seguinte um caminhão normalmente tem capacidade de carregar até 28 toneladas os vagões podem chegar até 100 toneladas dependendo da tonelagem por eixo que eles suportarem então numa conta dessa a gente costuma dizer que uma composição com 100 vagões ela pode substituir 350 357 caminhões mas aí sempre fazendo esse discurso de que a gente não acha inclusive que tirando alguns casos em que de fato existe uma concorrência razoável entre ferrovias e rodovias para algumas distâncias médias porque na curta distância a rodovia vai ser sempre imbatível e nas longas distâncias a ferrovia e a hidrovia vão sempre ter também uma vantagem então eu não acho que existe uma competição que seja predatória entre os setores pelo contrário então quando a gente fala que a gente retiraria o caminhão de circulação é do trecho longo esse caminhão vai continuar circulando fazendo a alimentação dos grandes postos de abastecimento das ferrovias enfim e também daquelas últimos trechos às vezes dentro do porto quando for necessário tá perfeito Fernando inclusive onde ele é mais competitivo onde o caminhão é mais competitivo e traz um benefício melhor para o transportador e para o próprio autônomo é Valdez eu acho que o Fernando levantou uma bola aqui que a gente vai ter que explorar quer dizer tem essa questão da percepção e aí você como representante da Associação Nacional de Usuários de Transporte por que eu estou dizendo isso? porque é importante traduzir o investimento a melhoria do setor na pesquisa porque se eu estivesse lá na Suécia e fosse um investidor de um grande fundo ou lá nos países da Ásia e fosse um investidor de um grande fundo eu ia pegar o último relatório do Fórum Econômico Mundial e entender qual era a maturidade do Brasil para se habilitar ou não a receber o recurso do meu fundo então é muito importante que a gente tenha essa visão e que o setor tenha essa visão de que uma vez a melhoria posta uma vez a melhor o entendimento de que aquilo é o caminho escolhido de que aquilo vai trazer resultado que a gente possa refletir isso em resultados quantitativos é porque como eu falei nós temos dois grandes grupos nós temos por exemplo que provê uma rodovia mais linear ligando Recife a Manaus por exemplo que é um dos pares ordenados que são avaliados e aí a gente sabe das dificuldades de país no meio parece que tem alguns acidentes geográficos e de meio ambiente que a gente logicamente precisa entender e aí a realidade do país talvez seja muito diferente da realidade de outros concorrentes diretos que nós temos e isso a gente vai poder evoluir muito pouco por mais que a gente melhore a velocidade de transporte a velocidade da via e a capacidade da via mas a outra metade da nota ela vem aonde a gente tem a percepção que é talvez onde a gente tem uma manobra maior a fazer mostrando para os usuários essa nova visão que a gente tem de país e os resultados à medida que eles forem aparecendo então como é que você entende isso como é que você como é que a associação entende como é que a gente pode buscar essa capilaridade para fazer o resultado traduzir realmente e aí lógico é isso que a gente espera de uma forma mais efetiva e de uma forma mais rápida a política e os investimentos que estão projetados como é que você enxerga isso bom secretário o este caso no ferrovia que eu estou falando ele ele é realmente muito emblemático para o usuário veja que o que a pesquisa revelou é de que não houve uma grande mudança de posição eu não sei qual é o corte quando foi feito a pesquisa ela está sendo publicada agora em 2020 eu não sei se foi foi a pesquisa em si foi feita ano passado ou em 2018 eu não sei qual é essa defasagem mas eu digo o seguinte os usuários das cargas que a ferrovia transporta são satisfeitos tá certo algumas exceções que nós discutimos e vamos aliás estamos querendo conversar ainda com a NET e o ministério são alguns embates quanto a operações acessórias que nós não concordamos com isso não concordamos com aquilo valor não é esse o valor daquilo mas se nós verificarmos os usuários atuais eles têm um usuário da ferrovia de Carajás tá certo quer dizer a carga que sai da VLI lá da Norte Sul que vai para o porto do Itaqui pega uma ferrovia de altíssima performance não tem como ele dizer que aquela ferrovia tem alguma dificuldade tá certo o que ocorre que talvez a pesquisa não tenha captado é aquele que está fora e que não consegue acessar o motor este é que tem tá dizendo assim abram alas que eu quero passar mas onde é que eu tenho capacidade a Vitória Minas pra vocês saberem no projeto de prorrogação a sua capacidade está lá esgotada e parece 80 85% tá lá a projeção fica nessa faixa tá certo ou seja eu tenho margem pequena pra quem tá de fora desse item então a metodologia no caso ferroviário rodoviário não rodoviário é como eu falei é um mercado amplo nós estamos temos percepção principalmente na região sudeste do país de que nós temos realmente rodovias de primeiro mundo e aplaudimos e sabemos dos investimentos que o governo quer fazer agora na área ferroviária não na área ferroviária primeiro eu entendo o resultado da pesquisa ela mantém o mesmo patamar dos últimos anos mas que em sendo feito com os atuais usuários eles captam uma boa performance do setor agora quem não está poderia ter algum tipo de percepção diferente perfeito eu acho que talvez seja esse o segredo realmente e a gente falou disso por aqui da questão das autorizações quer dizer com esses novos entrantes da questão da modernidade regulatória com o direito de passagem que nesses novos contratos a gente já está incluindo nessa questão de justiça tarifária e aí a gente pega um gancho lá com rodovia olha pessoal eu já recebi um puxão de orelha aqui da organização do evento depois a gente desliga todo mundo de casa e a gente continua o bate-papo aqui porque a gente não tem muito assunto muito assunto para conversar mas eu queria muito obrigado pela participação de vocês foi fantástico acho que a gente tem uma oportunidade aqui de crescimento do setor de transporte terrestre e esse diálogo é sempre muito salutar e muito importante para a gente do governo e aí você que está em casa imagine a gente que interage com essas com essas feras aí do setor a dificuldade que a gente tem aqui e a responsabilidade que pesa sobre nossos ombros afinal eles levantam a bola mas quem precisa cortar somos nós a gente tem que traduzir isso de alguma forma em política pública mas o que eu aprendi com o ministro Tarcísio e na própria orientação que a gente tem do presidente da república é que o nosso objetivo aqui é não servir de gargalo do ministério da infraestrutura a gente tem que servir de indutor então a gente tem que atrapalhar o mínimo setor produtivo e pelo contrário fazer o nosso grande papel de indutor porque a gente sabe que para cada real investido em infraestrutura a gente devolve três vezes isso em PIB em receita em geração de emprego e renda eu vou passar rapidamente para que vocês façam só dez segundinhos quinze segundos só do fechamento do agradecimento aí de cada um e já deixo aqui o meu muito obrigado a todos Marco começa por você obrigado secretário Marcelo quero agradecer bastante e não posso deixar aqui de parabenizar por todo o trabalho que o ministério da infraestrutura e a SNTT tem realizado para a gente é uma satisfação sem precedentes ter a oportunidade de travar diálogos de tão alto nível como esse que a gente teve condições de fazer aqui muito obrigado pelo convite Fernando a palavra está contigo Obrigado secretário reforço o que disse o Marco Aurélio a equipe do Minfra está realmente de parabéns por todas as entregas pela proposta do seminário agradeço o convite e tenho certeza de que o governo continuando com esse programa amplo de renovações e com essas novas concessões as pesquisas vão melhorar principalmente a percepção do Baldez sobre o que a gente vai entregar nas ferrovias tem tudo para que a gente galgue aí alguns alguns patamares nessa pesquisa mas certamente é só manter o que está funcionando obrigado secretário Obrigado Fernando Baldez suas palavras finais Obrigado eu reforço todo esse parabéns a equipe realmente vocês estão fazendo um trabalho de altíssimo nível não é à toa que todos os jornais toda a mídia fala da excelência do trabalho que o Ministério está fazendo na sob a liderança do Ministério Ministro então não é somente mais um elogio é uma coisa real que vocês precisam captar e transformar como você falou secretário em benefício à sociedade isso é que importa e a ANUT continua à disposição para qualquer tipo de outras intervenções e o Fernando também vou sentar com ele para tomar o café ele e o Marco Aurélio para que a gente tire algumas das diferenças que foram colocadas aqui obrigado 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 baldeus obrigado a todos eu estou ansioso Fernando já passando a palavra para você pelo seminário do ano que vem onde a gente vai ter mais um ano para melhorar ainda mais os nossos resultados e comparando com 2018 a gente já tem sim resultados significativos não só em rodovias como também em ferrovias como lembrou bem o Fernando mas a gente está ansioso para que tudo isso que a gente está colocando já seja percebido pela população e a gente possa ter resultados melhores ainda nos próximos anos muito obrigado pela oportunidade da mediação e foi uma honra estar aqui com vocês Fernando você conclui aí para a gente grande abraço Obrigado secretário obrigado aos panelistas pelo debate de alto nível aqui no segundo seminário de competitividade da infraestrutura convido aí a audiência a continuar acompanhando o próximo painel ocorrerá hoje ainda às 18 horas será sobre a competitividade do setor de aviação civil então não percam o Brasil nesses slides que o Marcelo mostrou avançou 18 posições no ranking no setor de aviação então vai ser um debate muito interessante hoje aqui no canal do Ministério no canal da Dom Cabral às 18 horas amanhã pela manhã a gente tem o de Portos amanhã às 11 horas então continuem aí e vai até sexta-feira esse seminário com temas relativos à competitividade obrigado a todos pela disponibilidade obrigado a todos a audiência por ter ficado conosco até agora excelente fim de semana excelente semana para todos e aí e aí Obrigado.